E o portal Mercado de Feiras está aqui no estande da Asbraf, que é a Associação Brasileira do Comércio de Artigos para Festas e Correlatos, ao lado do presidente executivo da entidade, André Zola, que vai falar um pouquinho sobre esse setor e a participação da Asbraf na Celebra Show. Senhor André, muito obrigada por receber o Mercado de Feiras. Agradeço ao Mercado de Feiras por nos visitar e nos dar a oportunidade de apresentar o que é a Asbraf, essa associação brasileira que reúne lojas especializadas e todos aqueles que fazem parte, como a indústria, seus fornecedores e seus prestadores de serviços. E como é para vocês participarem da segunda edição, dessa que é uma das maiores, já considerada uma das maiores do setor feira de negócios, do setor de celebrações? Eu diria que a Celebra Show hoje é a maior feira da América Latina de celebração. E a Asbraf é uma das grandes responsáveis para que nós tenhamos só uma feira. Talvez um pouco da história, muito breve. No passado, existia uma feira, depois surgiu outra e eram duas feiras. E nós, enquanto associação, que somos o cliente, pedimos. E a Celebra Show surge a partir da união dessas duas feiras, que hoje se apresentam e trazem para o conhecimento público em geral e especializado o que é essa feira, o que ela tem para mostrar. Feira linda, muito bem elaborada. Eu diria que é mais que uma feira, é uma celebração. São mais de 200 expositores. Inclusive, a gente estava conversando com assessoria de imprensa da entidade, só que na feira vocês têm 400 associados, só que na feira vocês estão com 30 expositores. Sim, se esses expositores estão aqui, porque os clientes deles virão aqui para olhar os seus stands, para ter network, conhecer os staffs, porque o dia a dia do nosso negócio ele é intenso. Cuidar de uma loja especializada de festa é uma vida muito dinâmica. Cuidar de uma celebração é uma exigência grandiosa. Então, na feira, vamos conversar, as pessoas vão se conhecer. Então, são mais de 7 mil lojas do Brasil. 7 mil lojas? Mais de 7 mil lojas que vêm para a feira. Eles vêm para cá para quê? Para encontrar o seu fornecedor, conversar com a diretoria da empresa, estabelecer esse relacionamento. Então, a Asbrafe se sente muito feliz, muito fortalecida enquanto associação. Primeiro, porque mostra que existe um setor de lojas especializadas em festas, quente e confeitaria. Segundo, porque numa feira como essa, nós vamos pouco a pouco entrelaçando esse mercado. E vocês realizaram o crescimento e a tamanho que você, a própria Asbrafe, realizou recentemente um levantamento falando aí sobre o crescimento, faturamento. Fala um pouquinho sobre essa pesquisa, senhor André. Nós estamos falando de um mercado, pela nossa pesquisa, de 21,6 bilhões de números absolutos. Um mercado que emprega de forma direta mais de 57 mil pessoas e eu estou falando só do varejo. Eu ainda não falei da indústria. E um detalhe muito significativo, o nosso mercado tem um caráter empreendedor que não apareceu na pesquisa. Porque nas nossas lojas, a confeiteira, o decorador, se capacitam, se preparam, tem inspiração em materiais, produtos, serviços, tudo o que ele precisa para ter a sua renda. Então, esse aspecto social das nossas lojas é algo que não apareceu na pesquisa, mas que existe de fato e acontece todos os santos dias. Fala agora um pouquinho, senhor André, da Asbrafe. Como que funciona? O senhor falou já o papel da entidade. Como que funciona? Como que o interessado, o lojista, o profissional pode fazer parte da entidade? Sabe que hoje um bom caminho para você se comunicar é o site. No nosso site www.asbrafe.com.br, o varejista, o lojista vai poder conhecer um pouco mais do que é a Asbrafe. A Asbrafe oferece assessoria de marketing, assessoria tributária fiscal, assessoria jurídica, campanhas comerciais especiais, conteúdos específicos do setor, campanhas comerciais exclusivas para o cliente do lojista e campanhas, promoções exclusivas para sócios com a indústria. Isso é muito resumido do que ele encontra dentro da Asbrafe. Vamos repetir então o site, senhor André? www.asbrafe.com.br Mais uma vez nós queremos agradecer ao senhor André e toda a equipe da entidade, assessoria de imprensa por essa entrevista. Nós queremos parabenizar a Mercado por estar mostrando, tornando o público e de conhecimento de muitos uma coisa que nos move, que é a celebração, que é a feira, que é a festa. Isso é mais que o mercado, isso é vida. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado a você. Com imagem de Fabrício Buda, Ana Cláudia Saccomani, celebra show 2024.